Oi queridos, estamos de volta com quarta-feira dia de Papo Cabeça, Cris Borges, sexóloga, nos orientando aqui sobre relacionamentos conturbados, Luquinha tá ficando conturbado, tanta pergunta que tá vindo, graças a Deus, né Luquinha? O povo briga comigo que eu não faço perguntas, a gente não briga não, né? Olha, essa querida comentou o seguinte, o relacionamento dela é assim, um joga pro outro, porque, ah, eu não faço, porque você não faz, inclusive até no momento do sexo, diz que tem essa cobrança. A preguiça. E aí, essa coisa de jogar um pro outro, dá certo ou não dá? De jeito nenhum, né? A maturidade de um relacionamento, ela depende muito da maturidade de cada um deles. E se tá ruim, os dois estão fazendo alguma coisa pra tá ruim. É aquela história de relação. Então, um tá fazendo, o outro tá deixando. Aliás, ou um não tá fazendo, o outro menos ainda. Então, assim, tem duas formas de um relacionamento acontecer, né? Ou a gente vai seguindo o paralelo e finge que não tá ali, ou você se relaciona. Se você tá fingindo o paralelo, vai desgastando. Porque se você tá paralelo, em algum momento você vai encontrar outras coisas mais interessantes, né? Bom, tem uma querida que tá na linha, não vai se identificar. Obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. É um querido. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, os homens tão com mais coragem hoje de ligar que é mulherada. Não tem problema. Pode fazer a sua pergunta, querido. Eu fiz uma cirurgia, tirei um câncer de um testículo há seis, cinco anos e pouco atrás. E eu tô com dificuldade de relacionar assim, porque não é no momento que eu consigo, né? E eu sinto que a minha esposa tá dizendo que eu tome esse tal de viagem. Eu não posso, não quero, eu não posso tomar, porque eu faço tratamento de saúde. E eu tô com problema com o casamento. Entendi. Quer dizer, essa impotência, né? Momentânea. Ela tá atrapalhando o relacionamento, mas ele tem um motivo. É, é muito interessante, tem um motivo, mas é muito interessante um diálogo. E se de repente esse diálogo não tá sendo legal, procurar um atendimento, uma terapia sexual ou um urologista que conte pra sua esposa o que que tá acontecendo. Porque o relacionamento, ele é tudo, né? Faz parte da vida sexual. Mas também, entre outras coisas, a gente tem outras coisas que podem ser feitas na atividade sexual que não só uma penetração peniana, por exemplo. Então, se esse relacionamento vale a pena, não é por isso que ele vai acabar. É interessante você tá conversando e tá mudando o foco dessa relação. E de repente até buscar ajuda, né? Buscar ajuda de uma terceira pessoa que tem uma outra visão. Isso daí não interfere em nada pra pior, né? É, e por exemplo, e até as medicações, né? Que usam, que ajudam aí a voltar a ter uma função erétil. Às vezes elas podem ser combinadas com o tratamento desse senhor e tudo dá certo, né? E conseguir tá tendo uma boa relação. Ok. Cris, ficou muita gente de fora, né? Foi mesmo. Obrigada, viu, Cris, pelo carinho. De nada. Adoro vir aqui e passar tão rápido. É, porque é bom passar rápido, né? Exatamente, mas obrigada. Grande e lindo Natal pra você. A gente te espera em 2016 aqui, viu? Obrigada. Fica com Deus, lindona. Bora, Jair Verde. Bora nós. Beijo forte, grande abraço. Amanhã a gente tá de volta pra cuidar do cabelo. Que bacana. É, tá chegando o verão, cortes, cores, tendências. Fiquem com Deus pros homens também, tá? Bora fazer compra com o Vale Shopping, bora viver. Esquece dos outros, pelo amor de Deus. E vai ser feliz, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.